Galera, no vídeo passado a gente falou das duas partes da câmera, beleza? Vocês já sabem que isso aqui é uma objetiva, não é lente, embora todo mundo chama de lente, né? Agora vamos entender o seguinte, como é que eu encaixo o objetivo aqui na câmera? Vocês vão ver na internet algumas pessoas falando, ah, bota a câmera pra baixo por causa da poeira e vai tentar botar aqui, vai achar a posição. Vocês estão vendo que eu não estou conseguindo. Eu já consegui até porque eu sei certinho onde que bota, né? Ó, tá, mas não é isso, galera, não é, não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Um bando de japonês lá na Canon, na Nikon, né, na Sony, criaram um pontinho, no caso da Canon, nessa câmera aqui, um pontinho branco, um pontinho vermelho, e botaram o mesmo pontinho na lente, galera. Pra quê? Pra você olhar pontinho com pontinho, pontinho branco com pontinho branco, ó, encaixou rapidinho. Ah, mas e a poeira e tal? Gente, a mesma poeira que desce, ela sobe. Então não faz a menor diferença você virar isso aqui pra baixo, porque você não tá vendo, tá? Então você olha pontinho com pontinho e rapidamente você coloca, tá? No caso dessa câmera Canon, isso aqui é uma 80D, eu tenho uma outra lentezinha aqui, ó, com pontinho vermelho, que ela não vai encaixar no pontinho branco, vai ser vermelho, com vermelho, e encaixou também, tá? Que é o tipo de lente pra câmera full frame, pra sensor full frame, e esse outro tipo de lente, que tava aqui antes, que é o pontinho branco, que a gente chama de lente pra sensor cropado, depois vocês vão ficar sabendo o que é isso. Tá, ó, é bem mais rápido e bem mais inteligente. Então se 200 japoneses pensaram pra botar esses dois pontinhos aqui, não é pra eu olhar pra botar isso aqui pra baixo e ficar tentando encaixar aqui, tá? Me desculpem os profissionais que acham que é isso, que tá muito errado. Outra coisa, ah, mas se eu tô num lugar empoeirado, não troca a lente num lugar empoeirado, sai do lugar empoeirado, vai pra um outro lugar mais limpo, bota dentro de uma bolsa e troca dentro da bolsa, tá? Dicazinha do Pachá. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado.